Música Hoje a gente vai ter um gameplay um tanto diferente porque não vai ser um gameplay em si Mas sim um passeio por tudo que tem pelas minhas 1 milhão de abas que incomoda muita gente Eu sei disso, todo mundo que assiste se pergunta o que tem nessas abas E a gente vai descobrir junto, porque nem eu lembro tudo Então deixa eu mostrar meu computer aqui Ah, que lindeza aqui, as 1 milhão de abas Primeiro de tudo, Youtube Meu Youtube tá sempre aberto, porque daí eu posso entrar aqui no meu canal Youtube Studio, postar vídeo, não vou entrar aqui porque senão vocês vão ver o quanto que eu ganho E não tá na hora de revelar ainda, porque senão eu vou perder meu canal inteiro, né, quem sabe Não tem nada a ver isso, mas é que o pessoal fica muito curioso, assim E por causa disso, eu tenho planos de tipo, fazer um vídeo assim Ah, revelando o quanto que eu ganho no Youtube, quanto que eu ganho de publicidade Pra quando meu canal estiver bem falindo mesmo Porque daí acho que vai dar uma boa respirada Porque é uma coisa interessante, todo mundo quer saber Mas ninguém fala Deve ter, vai Tipo, quanto ganho No Youtube Vaza onde? Mas o Vaza onde? Alguém segue o Vaza onde? Quantos seguidores ele tem? 242 mil? Cada vídeo dele tem tipo, 17 mil É... É, ele não deve... Não deve ganhar muita grana não, esse cara, velho Quanto que eu ganho do AdSense? É, não tem nenhum Youtuber muito grande fazendo vídeo assim de quanto que ganha no Youtube Mas todo mundo quer ganhar dinheiro no Youtube, né Essa é a parada E eu não tenho o que reclamar É uma profissão muito boa Porque eu trabalho assim, duas horas por dia Vai, quem sabe Ah, eu tenho a namorada do PewDiePie jogando Demon's Souls Mano, eu fiquei meio puto com esse Demon's Souls novo aí Daí aqui tem minha página inicial do Youtube Vários vídeos Eu sou... A maioria dos vídeos que eu assisto é tudo em inglês, tá ligado? Eu não sou muito fã do Youtube brasileiro Apesar de ser o ápice do Youtube brasileiro Não, não sou eu o ápice do Youtube brasileiro É o Felipe Neto Mas eu sou uma engrenagem dele Só que eu assisto muito mais o Youtube internacional Eu gosto desse cara aqui que eles ensinam umas receitas boas E a maioria aqui é tudo indicação do próprio Youtube E eu gosto assim, a maioria eu escapo Escapo não, esquipo Nem vejo E antigamente eu entrava na aba de inscrições aqui e tal Mas cara, faz muito tempo que eu não entro Geralmente eu entro aqui pelo início mesmo E acho que a maioria do pessoal hoje em dia faz isso, né? Já vê direto aqui e pega as coisas da hora que ele te mostra Vamos pra próxima aba Tava vendo... Ah, mano, esse cara aqui Isso eu abri hoje Isso eu vou terminar de ver hoje Então calma que não é do meu arquivo de abas É o Robert Sapolsky falando sobre depressão É um cara que eu gosto bastante, assim De ver as pal... as... Não palestras, as aulas dele, né? Que ele dá lá em Stanford E... já comecei a ler um livro dele Mas sempre paro os livros no começo Porque eu não tenho saco pra ler Então eu prefiro ficar vendo aula mesmo Inclusive esse curso aqui Acho que eu vi uns 4 episódios Depois parei Mas tem só 10 Então vamos dizer que eu vi metade Que é de... Biologia comportamental Interessante esse maluco Daí aqui... Deixa eu ver Eu vou ter que ficar dando... Deixa eu ensinar uma parada aqui Eu dou F5 pra recarregar a aba Eu seguro Shift Esc Pra abrir essa janelinha aqui E daí eu clico Encerrar processo Por quê? Ele mata a aba E ela não fica comendo memória Tá ligado? Então se tu pegar pra ver aqui Gerenciador de tarefas O... Meu Google Chrome Ele não é tão pesado assim Cadê ele? Pesado Mas não é tão pesado assim Ele tá comendo só 2 GB de RAM Mas como eu tenho 20 Então não faz muita diferença né Apesar que ele tá falando Que tá comendo 41% Mas é de todo o resto Que tá aberto Porque eu também deixo Várias outras coisas abertas No meu PC O OBS gravando Já come bastante O Steam aberto o tempo todo Que é o que eu faço Já fica aí né Aqui é tutorial de Unity Da própria Unity É bom pra aprender algumas coisas Como você faz do jeito certinho Tá ligado? Porque eles são os criadores Da própria plataforma Então eles que sabem usar Sabem todas as nuances Do que tem lá dentro Então é bom pra você Não é bom pra você aprender Como fazer uma coisa É bom pra você ter uma ideia De como seria o jeito certo De fazer uma coisa De ter uma base Mas daí em cima disso Você vai fazendo Os seus próprios skills aí Então seria Esse tutorial aqui É de... Do editor de script Que é tipo pra criar Objetos scriptáveis Mais ou menos É tipo um script Que você pode mexer nele Porra, por que eu tô explicando isso? Ninguém vai entender velho Tanto faz Enfim, é isso aí mano É pra criar cartinha basicamente Scripts que você possa modificar É... Vai Vou explicar Em vez de criar assim Você cria um script Em vez de escrever o código De cada item Não, você escreve Um código geral Daí você coloca Nome do item Ataque Dano dele Tanto de defesa Que ele dá Descrição do item O tanto de grana Que ele custa Daí você vai E cria vários desse scriptzinho Que já tá pré-formado E coloca as informações De cada item E é assim que você vai criando Itens no unit É um jeito Também você pode fazer tudo No mesmo script Mas fica uma merda Eu já fiz E não aconselho Aqui é o que? Tutorial de... Ah mano Esse aqui era muito bom Que eu tava vendo Os cara tava ensinando A fazer iluminação 2D Não vou usar em nenhum momento Logo Quer dizer, talvez eu use No jogo que eu vou fazer Aqui pro canal Que eu falei que ia fazer O remake ali Do Helly Attack Mas eu não peguei Pra fazer isso hoje Inclusive porque Eu tô com a voz Meio fodida E eu fiquei esperando Moscando demais E acho que eu vou demorar Um pouquinho pra fazer isso Porque eu vou escrever Antes o que eu vou ter que fazer Porque senão eu vou falhar Miseravelmente Se eu só começar do nada E fizer em meia hora Tá ligado? Eu vou escrever Deixar anotado Os passos Não vão ser muito passos Vão ser tipo 3 coisas Mas é que eu não consigo pensar 3 coisas ao mesmo tempo Então isso aqui é pra Iluminação 2D do Unity Cara E é muito legal isso Por quê? Porque os caras Não são Calma aí Que tá difícil de ver aqui Ah, mano Eu não vou achar ele Mostrando isso Enfim A luz ela funciona Igual em 3D Tá ligado? E daí os caras Tão ensinando Várias técnicas aí E o cacete Bom Depois eu revejo isso Tava em 7 minutos Lembrar isso Aqui é o que? Mais tutorial de Unity? Não Histórias do 4chan Sobre mergulho Ah, tava interessante Isso Eu comecei a ver Esses eu gosto de ver Quando eu tô no sofá Tá ligado? Eu não fico vendo muito isso No computador Eu vejo mais tipo Pra dormir assim Eu sei que é histórias de terror Mas eu coloco pra dormir Ou quando eu tô no sofá Sem fazer nada Assim Ou tô sem o PC Viajando talvez Porque são tipo Isso aqui ele tá contando histórias De anons De usuários do 4chan Que eram Trabalho com isso De mergulho Só que não é mergulho Pra você ir ver peixinho Cacete Não Tem um certo trabalho Que você faz mergulho técnico Que você mergulha Mexe em cabo de internet É Cano de petróleo Que passa petróleo Tem um monte de coisa Que tipo Como se fosse um encanador Da Do Dipsy Não é nem a Deep Web É do Do mar profundo E precisa muito dessas pessoas Mano Inclusive ó Fica aí pra você uma dica Uma coisa que você pode tentar Se formar Se você estiver precisando de emprego E se você gostar de mergulho Eu gosto bastante Particularmente É tentar fazer o curso de mergulho Técnico Eu acho que tu vai gastar Uns 3 pau com isso Mas tem bastante emprego Tem bastante emprego Eu não sei no Brasil Lá fora tem bastante Pelo que parece Mas Que mexe com isso É perigoso Você tem que tá com O seu corpo tudo em dia Tá ligado Porque é um Bagulho meio que Pode dar doença Do mergulhador Que é uma doença Que Ah mano Você quando sai Do fundo do mar E sobe Até a superfície do mar O seu corpo vai Tipo A pressão Da água Que tá fazendo Em cima de você Vai diminuindo Se essa pressão Diminuir muito rápido Ela pode criar Bolhas no seu sangue Porque O Mano Como é que eu vou explicar isso O sangue Ele é feito Não só de líquidos Mas tem a parte gasosa Dele que fica ali Dentro do líquido Diluída Quando você faz Essa mudança Muito brusca De pressão Os gases Acabam se juntando E eles acabam Borbulhando Se assim pode dizer E eles podem estourar Alguma coisa No seu sangue Estourar no cérebro E fazendo Cara Tendo essa porra Muito tempo Você fazendo isso Subindo muito rápido Dá a doença Do mergulhador Que vai Meio que Ferrando As suas veias As suas artérias E isso causa Um monte de coisa No corpo Cara Tem uma porrada De sintomas Que você recebe com isso Então é uma profissão Meio merda Mas tem bastante trabalho Então se tu quer só trabalho Eu acho que tem E é a história Desses caras Que mergulham E vê coisas estranhas Tipo Lula gigante Um peixe enorme Um tubarão Que bate atrás do cara Ou um tesouro escondido Mano Deve ser muito louco Fazer isso Vamos pra próxima Esse aqui É o Keymailer Inclusive eu recebi aqui Rony 2 Que porra que é essa? Rony 2 Cara Não sei que jogo Que é esse Mas eu pedi aqui dele E recebi Será que é bom? Rony 2 48% Gostaram desse game Os caras não entregam Jogo de graça Por qualquer coisa Né mano Só se for uma bosta Eles mandam Pra tentar fazer Um último marketing ali Rony 2 Decapitation Edition Rony 2 49 reais Que é esse jogo Mano Comeback Game of the Year Como que isso pode ser O jogo do ano Se tem Mano 49% das análises só Ai meu Deus Tá muito alto isso Sai daqui Deixa eu fechar essas abas Inclusive overgrowth Eu já tenho Já comprei essa porra Mano Ó Alguém vai ganhar uma Key Hein molecada O primeiro que chegar aqui Vai ganhar uma Key Se liga só Regime Take to my game Key Essa é a Key Pra ganhar overgrowth Na Steam Pode pegar mano Eu já tenho esse jogo Quem pegou o primeiro Provavelmente se você tá vendo Já teve 100 visualizações aqui Você já perdeu mano Já foi Essa é aqui então KWH5I3E Você tá lendo aí Ganhou joguinho Alguém ganhou joguinho Quem tiver ganhado Fala aí nos comentários Tá De nada Pô pensando agora Eu posso fazer mais dessas Assim no meio do vídeo Acho que atrairia um pessoal Pra assistir Pra ganhar Tentar ser o first E daí Aqui no Keymailer Deixa eu mostrar como é que é Que os youtubers pedem os jogos Você entra aqui Aparece um monte de jogo Pô Planet Coaster Que é da hora pra caralho Eu peguei dele inclusive Isso aqui é o Console Edition Né Pra Playstation Simulador de bombeiro Também deve ser legal Simulador de abelha Quero Daí eu clico aqui ó Vou entrar nele Pra mostrar como é que é Tem aqui Bissimulator Você tem que Blá 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 Fazer sei lá o que Pedir aqui Se eu não me engano Eu já pedi desse jogo Os caras não me deram Deixa eu pedir de novo Daí eu mandei um request A grande maioria não me dá Tipo assim Um a cada dez Me dá o jogo Só que eu peço tanto Que acaba ganhando bastante jogo Assim Geralmente são os piores jogos Que me entregam de graça Mas cara Eu já ganhei Elder Scrolls Online Que custa tipo 300 reais Tá ligado Já ganhei jogo de Playstation Que custa esse preço Então Ajuda Tá ligado Ajuda bastante Deixa eu fechar aqui então Próxima coisa Um artigo da Nature Que que é Que que será que é Multiplex detection of RNA Using morphish And branched DNA Amplification Tem nada a ver com peixe Nem com DNA de peixe Talvez você Você pode usar esse método Pra DNA de peixe Claro Você pode usar com o DNA Que você quiser Mas É Basicamente Eu não lembro o que que era Multiplex detection of RNA Ah tá É jeito de detectar Certos Certas Partes do DNA Específicas Que você quer achar Por outros jeitos Que não os convencionais Tem hoje em dia É tipo uma tecnologia de ponto Eu queria ver sobre o que que era E ver o que que tá rolando aí No campo da biologia molecular Não vou explicar aqui Porque né Teria que explicar um monte de coisa básica Tá Isso aqui também é umas coisas Da Nature também Starfish Enterprise Finding RNA patches Em single cells Eram umas coisas de bioinformática Que eu tava vendo Que são novos Tipo assim Tava mostrando algumas técnicas Eu aceito todos os cookies Nature Pode fazer o que quiser comigo Tava vendo umas técnicas De como localizar Pedaços de RNA Na célula Por aí Só que eles Eu tava vendo esse artigo Mais porque eles descrevem Alguns dos métodos Que tão sendo usados Hoje em dia Pra fazer sequenciamento E isso É muito legal Tipo eles fizeram Uma puta De um resumo aqui De cada método Que tá sendo usado E que que ele é melhor Que que ele é pior E é bom porque daí Eu não tenho que ficar lendo Um artigo inteiro Sobre cada método Mas é isso Eu tenho que terminar de ler esse aí Eu deixei pela metade Cara Tem Tem Por que que eu deixo isso aberto? Por que? Tem dias na minha vida Dias não Tem semanas na minha vida Que eu tô pra estudar biologia Que eu tô pra ver coisa da nature E tal Daí eu pego Pulei nature Igual uma idiota E quando eu cair nessa semana Eu vou ler tudo isso Vou abrir vários artigos Vou ler tipo 20, 30 artigos E depois vou deixar Mais uns 3 abertos Pra próxima vez Tá ligado? Que eu achei interessante E quero ver da próxima vez Posso simplesmente pegar E ler Qualquer momento? Posso Mas preguiça Então eu vou deixar Pro momento que eu esteja Inspirado com isso Isso aqui é o que? Hum Vocabulário em chinês De quando eu tava estudando chinês Dei uma parada Agora não tava tendo muito progresso Do HSK1 HSK1 é o teste de proficiência Número 1 do chinês Eu acho que eu passaria Do proficiência 1 Porque Cara Eu estudei tipo um ano Assim Todo dia de manhã Claro Dando umas intermitências Aí no meio Mas eu sei uma coisa ou outra Tá ligado? A maioria das palavras aqui Eu sei Mas cara Eu dei uma boa parada No chinês Tava fazendo aula Antes com um professor Da China mesmo Lá Fazer pelo Italken É um aplicativo Que tu paga um preço lá Acho que era 10 dólares Por aula Meio carinho E... Daí o cara conversava Comigo e tal Só que eu não via Muito progresso Assim É uma língua Tipo Pensa assim Pra tu aprender Italiano Francês É muito fácil Velho Até inglês É muito fácil Por que? 40% das palavras Do inglês São em latim Vem derivadas do latim E do português também Então a maioria das coisas Que parece Tipo Ah o pessoal fala Ah tem os falsos cognatos Que são palavras do inglês Parece do português Mas não são Beleza Essas são as exceções A maioria que parece É a mesma coisa Do que o em português Chinês não velho Toda palavra que existe Você tem que aprender do zero Então Cara é muito foda É impossível Tá ligado? É impossível E você não tem contato nenhum Não tem nada que a gente utilize hoje em dia Você tenha muito chinês assim Tá ligado? Então fica foda de aprender Vou até fechar isso aqui Porque eu não vou fazer mais Vamos ver Vou fazer mais tarde Isso aqui Sci-Hub Perdi Esse artigo que eu tinha aberto Sci-Hub é um site Caramba Será que caiu o Sci-Hub? É porque o artigo tá aqui Addressing climate change Through price And non-price intervention Ah inclusive eu ouvi um podcast Sobre isso hoje O pessoal defendendo o capitalismo Que ele poderia ser Andar junto Com a mudança climática No sentido de melhorar A mudança climática Mano imagina se eu pego pra fazer Um vídeo sobre essas merda Puta que pariu Velho Ia ser muito ruim Quem sabe no canal principal Mas né E daí tinha gente de um lado Falando que sim O capitalismo pode ter Essa conciliação Com as mudanças climáticas Por meio aí De mudança de preço Mas tinha gente também falando Que o único jeito De salvar a humanidade É uma possível catástrofe natural E eu concordo infelizmente Mais com esse lado É abolindo o capitalismo De uma forma assim Tem que ser uma quebra Não pode ser uma mudança Devagar Então eu sou assim O artigo pelo jeito Tá aberto Não, não tá aberto Tá fechado Existe esse site então Chamado Sci-Hub Que eu não sei se ele tá Se ele deu bosta Porque ele é tipo Como se fosse um Pirate Bay Dos artigos científicos Deixa eu ver como é que ele tá Sci-Hub Ah, ele mudou aqui ó Ele é igual o Pirate Bay mesmo Ele sempre tá mudando De domínio né Essas coisas Daí você vem nesse site Você pega Deixa eu fazer aqui Você pega o artigo Coloca aqui E ele abre mano Ele abre qualquer artigo Pra você E tem essa moça aqui Isso é novo Essa moça dando tchau aqui Sci-Hub's approach to make knowledge free Cara, isso é muito bom Isso salvou Sério, eu não tô brincando Isso salvou A ciência Pelo menos brasileira Se não a mundial Porque mano No Brasil Nem Cara, beleza Tem um monte de jornal Que você quer assinar Pra ter artigo E a faculdade Não consegue ir atrás De todos esses jornais Então as vezes eu achava Artigo no jornal tal, tal, tal Cara, não tinha outro jeito Senão o Sci-Hub Senão você tinha que pedir Pra faculdade Assinar a porra da revista Ou comprar o artigo Pra você E depois de reembolsar Isso demorava meses Velho Então o Sci-Hub Tá aí pra revolucionar a ciência Todo cientista Usa Sci-Hub Essa é a parada Não tem como você não usar Aqui era o que? O Segredo Da Flor Dourada É um livro que eu tinha baixado Será que ainda tá aqui? Não, eu não baixei Ele tá no site ainda É, cara É um livro chinês Foi escrito Tipo há 2 mil anos atrás De taoísmo E ele meio que tem Umas coisas relacionadas Ao budismo Assim Um pouco de coisa De meditação E eu queria ver O que que tava escrito Por ser um livro De 2 mil anos de idade Eu queria ver Qual é o ensinamento Que eles tentam passar E não é tão grande Assim o livro também Ele é feito em versículos Assim, naquela época O pessoal parece que gostava De fazer em versículos E parece que é um jeito fácil De ensinar Porque todos os livros do budismo São assim também Tipo, passos Tá ligado? Ah, tem tantas coisas O espírito original E o espírito consciente Daí tipo 1 É, o espírito blá 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 2 O espírito blá 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 Nisso Tinha o que? Ah, negócio sobre budismo também Do budismo teravada Que eles acreditam Porque tem 3 tradições do budismo Teravada é o budismo Que é o mais perto Do início da tradição Tá ligado? Tem o budismo tibetano Que é o do Dalai Lama Essas coisas e tal E tem o budismo Que eu não vou lembrar o nome Alguma coisa E ele é o budismo Que tem mais na Índia Assim, naquelas partes E acho que na China Não sei se é mais desse Mas eu acho que é Ou se na China Eles praticam tibetano Alguma coisa Assim Mas cada um tem o seu grau De acreditar ou não Em espiritualidade E o teravada Ele é O que foi Eles seguem o Dharma Que foi escrito pelo primeiro Buda Né? O Gautama Não é o nome daquele maluco? Gautama Buda? Não Siddhartha Gautama E ele Ele é bem pé no chão Assim, tá ligado? Ele não entra Claro que Tem algumas coisas no Dharma Que falam sobre espírito Sei lá o que Mas ele tenta Não entrar nisso Ele não acredita Em vida após a morte E tal Ele acredita que Ah, você Só simplesmente vai Cara, ele mal fala de morte Tá ligado? Não é tão importante assim É... Claro que é importante Porque o Nirvana É você quebrar o ciclo Do Samsara Que é o ciclo Da vida e morte Da reencarnação Você tá sempre sofrendo Basicamente ele fala Que a vida é sofrimento Acho que você já descobriu isso Sozinho Você não precisou do budismo Mas se você acha que a vida é sofrimento Então procura um pouco de budismo Teravada Que talvez você se identifique com essa doutrina Essa filosofia Talvez Budismo secular Wikipédia Eu tava dando uma lida sobre isso Também vendo algumas Das... Das possíveis Tradições Assim Das expansões Que saem do budismo secular Que é basicamente Budismo ateísta Tá ligado? Budismo que acha Que não tem Essa parada de espírito Não é... Tipo... É baseado no budismo Teravada Mas não é aceito por ele Porque como eu falei Tem uma parada bem forte De espírito No teravada E o secular É meio que só a filosofia do budismo De que tudo passa Tá ligado? Até a uva passa Próximo Cara, eu tô nem no começo Mano, esse vídeo Puta que pariu Já tá com 20 minutos Tentar ir mais rápido aqui É... Dicionário de acordes Maluca Mano Era uma época que eu tava Com um bloqueio mental Pra escrever música Tentei pegar aqui Umas escalas malucas Pra escrever umas paradas assim E tem umas escalas Bem loucas, mano Só que não tão louca Quanto a próxima escala Que é Do Gamelão Um balinho Por que que eu tava vendo isso, mano? Eu sei porque eu tava vendo isso Porque eu queria tentar fazer música Na escala do Gamelão Deixa eu voltar lá Naquela outra página Tá vendo que A maioria das escalas Elas tem 7 notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Dó, Dó É a mesma nota Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Véi Então, né Temos aí 7 notas na escala 1, 2 Eu vou falar merda, cara Véi 1, 2, 3, 4, 5 Isso aqui não Não, isso aqui não é A porra da escala, cara Eu tenho que clicar na nota que eu quero Se ligou? Vamos entrar na Eólica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É isso mesmo São 7 notas por escala Só que a parada do Gamelão Sim O Gamelão é esse instrumento aqui Que eles tocam na Polinésia Só tem 5 notas, cara É pentatônico o bagulho E é uma escala muito estranha, velho Muito esquisita Deixa eu tocar Deixa eu tocar aqui Daí do nada Ele entra uma nota bizarresma Sei lá, velho Eu queria fazer uma música Muito bizarra para o ouvido Tipo, parece que está errado, né, mano? Cara, ele parece tipo Meio feliz Só que distorcido Um feliz meio Estranho Só que tem outros tipos de Gamelão Que eles são mais Para o bravo Para o triste Ó, doideira, hein, maluco? Enfim Esse aí é o Gamelão Eu ainda vou deixar aqui Porque eu queria tentar fazer isso No FL Studio Não consegui Vacilo, meu O que é isso aqui? Wiki Arts Ah, tá Isso aí de quando eu estava Fazendo a arte do meu jogo Eu cheguei a mostrar aqui Eu estava fazendo um jogo Que é meio que uma pintura Da Idade Média jogável E eu estava usando Essas pinturas aí Como cenário Inclusive isso aqui é o fundo Será que eu abro o jogo Para mostrar? Não sei se já mostrei aqui Deixa eu hypar esse jogo, vai Porque eu vou fazer ele Vou terminar ele E eu acho que ele vai vender bem Viu, mano? Deixa eu coisa... Cadê ele? Eu chamo ele de Mountain Blade 2D Mas na verdade O nome seria Knights of Fresco Porque seria uma parada Meio de afresco, né? Pinturas no afresco Que é esse estilo de pintura Na parede Apesar de eu estar usando Bastante coisa De manuscritos medievais Mano, vocês devem estar Me achando muito estranho, né? Acho que eu nunca mostrei Essas coisas que eu faço No dia a dia Nunca me expulso No meu canal Mas tá bom É para vocês me humanizarem Ver como eu sou Um ser humano falho também E aí, vai abrir essa desgraça? Ou não vai? Deixa eu dar um play aqui Para ver se ele está carregando ainda Se ligaste como está O estilo de arte aqui, mano? Botei, ó Esse mesmo castelo Picotei ele inteiro Foda-se Cortei um pedaço Não, não é esse mesmo Mas é desse mesmo pintor Estava assim também É esse ou não é? Cara, não é esse Não é esse Mas se você se ligou Eu acho mó da hora Esse de usar coisas 2D No cenário 3D Daí eu posso botar Meus guerreirinhos aqui também Eu tenho que deixar A armadura deles Tipo assim Um amigo meu Estava fazendo isso para mim A armadura deles Com textura de pintura Mano, vai ficar da hora Esse jogo, velho E eles vão batalhar Meio que... Eu posso colocar o carinha aqui Eu contratei um programador Para fazer isso aqui para mim Tá ligado? Esse sistema de colocar Os carinhas Mas talvez se ele ficasse parado Seria melhor E eu pudesse só mexer a câmera Quando começar a batalha Mas ficou da hora Esse sistema, mano Porra, é uma pena Que o cara teve que parar De trabalhar comigo Porque ele estava com muita coisa No trampo dele Mas eu coloquei tipo Um caracol medieval também Para eles brigarem É que o cara não tinha implementado ainda Vai ficar legal esse jogo Vai ficar maneiro Dá para ver aqui os bichos, ó Deixa eu mandar para lá Como está ficando Não consigo colocar isso aqui Sem cagar tudo Tem esse demonião aí Tem as animações deles aí Olha que eu não estou entendendo Onde é que isso está ficando Tipo assim Ele está animado já? Tá? Ó, mano Olha que da hora, velho Vai se fuder Está ficando muito legal Parabéns para mim Não salvar Depois eu continuo isso Ano que vem é o ano Vou montar É o que eu quero pelo menos Montar a minha produtora de jogos Inclusive se algum programador Que me assiste Estiver a fim de me ajudar Nesse jogo aí Me manda currículo, mano Porque eu vou precisar Contratar alguém Queria que fosse de Santos Para eu abrir um espaço físico Para trabalhar Mas se não for Tudo bem também A gente começa pelo Mas também se alguém quiser Mudar para Santos Grande possibilidade Vou pagar bem Ahn O que mais isso aqui? Dev anti-arte Tá É tipo um maluco Que eu estava pensando Em contratar Para fazer Os menus Porque se liga nisso Que ele fez Da hora, né, velho Para fazer um menuzinho assim Fazer o UI do jogo, né Então foi isso tudo Da época desse jogo Ahn Eu gosto dessas coisas Que esse cara faz Escreve carta e tal Essas bordinhas aí Eu acho que ficaria maneiro Se ele fizesse Mas meio que eu consegui pegar De pinturas antigas E acabou ficando legal Acho que eu estou Até aqui no desktop Top como estava ficando Maneiro, né Até com esse negocinho Em volta Daí coloca aqui a cidade E tal É uma ideia É uma ideia Tchau